Segunda série de alongamentos para o pescoço, a Mônica agora vai fazer a demonstração, segurando a cabeça para um lado, contando até 30, respirando profundamente, aí ela vai repetir para o outro lado, novamente contando até 30 e respirando, em seguida a cabeça para frente, isso, conta até 30, em seguida as mãos no pescoço, levanta a cabeça para trás, exato, conta novamente 30 segundos, ok?